Para encerrar o vídeo, veja algumas coisas esquisitas que foram registradas no local onde atualmente funciona a igreja, nos Estados Unidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por hoje é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o fim. E não se esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais se gostou do vídeo, tá bom? Valeu, família. Até a próxima. Tchau, tchau.